Oi gente, tudo bem? Tô aqui de cara limpa hoje porque eu resolvi gravar pra vocês um vídeo de beleza. Hoje a gente vai ter um vídeo aqui em que eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha esfoliação caseira, super fácil, mega baratinha aqui em casa mesmo. Mas antes de continuar com o vídeo, eu vou te pedir pra me acompanhar lá no Instagram, lá você geralmente não me vê assim de cara limpa. Geralmente eu apareço por lá sempre bonitinha, sempre arrumadinha, anuncendo stories, né, que lá é outra coisa. Mas me acompanha por lá pra gente estar sempre pertinho, sempre batendo um papo, vai ficar aqui embaixo, passando na tela também. Se inscreve no canal, deixa o seu like que é muito importante aqui pra divulgação do nosso vídeo. E não esquece de ativar o sininho quando você for se inscrever, hein? Esse sininho é super importante pra você receber todas as notificações aqui do canal em primeira mão. E aí Como vocês viram aí nos ingredientes, a massinha fica bem grossinha. Fica numa textura de uma pasta de dente, olha. Essa é a textura ideal da nossa esfoliação. É bem pouquinho porque a gente só vai usar, né, uma vez. Não tem por que usar, fazer muito, né, não tem por que fazer muita quantidade. Cabelos devidamente presos porque a gente não quer molhar o cabelo, é só o rosto, né. Eu vou lavar o meu rosto pra deixar ele bem limpinho. E eu vou usar esse shampoo aqui da Johnson & Johnson porque ele é maravilhoso pra lavar o rosto, gente, sério. Deixar a pele super limpinha e super sequinha. Agora que meu rosto já tá aqui bem limpinho, bem sequinho, é a hora da gente aplicar a nossa esfoliação. Ela fica bem gostosinha. E ela é bem gostosinha de aplicar, tá, gente? O ideal é que você faça a esfoliação bem de leve mesmo, por dois minutos. Eu já fiz esse processo de esfoliação. Esfoliação, geralmente eu faço por dois minutos, no máximo, tá, porque eu não gosto de deixar por muito tempo. E agora a gente vai enxaguar. Lembrando que se você tiver com alguma feridinha, alguma espinha, alguma acne no seu rosto, pode ser que arda um pouquinho, tá. Mas no final do vídeo a gente vai falar sobre os benefícios dessa esfoliação aqui. Na hora de finalizar, você não precisa passar muita coisa não. Seu rosto já tá bem hidratado por conta do azeite que a gente usou. A gente só vai finalizar com protetor solar, porque é super indicado pra qualquer tipo de pele, pra qualquer pessoa. E é assim, com a cara lavada e com um cenário totalmente diferente, que eu venho aqui finalizar esse vídeo pra vocês. Pra falar um pouco sobre essa hidratação, essa esfoliação. Gente, essa esfoliação é mara pra quem tem a pele oleosa, assim como a minha. Ela não fica, tipo, oleosa por conta do azeite. Eu tinha esse medo também, mas não fica. Podem ficar tranquilas. Ela dá uma sensação de pele muito limpinha. E aí não é só sensação não. Ela realmente promove bem a limpeza da pele por conta daquele negocinho bicarbonato, sabe? Ele ajuda muito na limpeza da pele aqui, na abertura dos nossos poros. E também auxilia no combate à acne. Ela diminui a aparência das acnes na nossa pele. Graças ao azeite, a gente também tem a hidratação e a nutrição da nossa pele. Por isso, a gente não tem aquela coisa tão forte do bicarbonato, né? Por conta do azeite que ajuda a suavizar bastante essa hidratação. Que ajuda bastante na hidratação e também na nutrição da nossa pele. Aquela esfoliação lara, né? Que ajuda também a remover as células mortas do nosso rosto. Então é maravilhoso. Você se sente, assim, totalmente renovado. O seu rosto fica, assim, muito limpo. Muito leve, sabe? Você tem a sensação de que realmente tá leve. Eu te indico a usar três vezes por semana, não mais do que isso, tá? Se você quiser aí, é por sua conta e risco, tá? E uma outra coisa também que eu já ouvi bastante gente falar é que ela ajuda a clarear as manchinhas de espinha. Como vocês podem ver, ó, eu tenho bastante manchinha de espinha. Eu tô até fazendo um tratamento pra clarear. Em breve eu faço um vídeo contando pra vocês se funcionou, se deu certo, o que aconteceu. Mas eu tô usando essa esfoliação também pra ajudar a clarear. Então, assim, em breve eu dou um update pra vocês falando se realmente clareou, como que realmente ficou. Muita gente já usou e falou, sim, que clareou, tá? Quem sabe não funciona mesmo, né? Mas não vai fazer. Então a gente testa, a gente tenta e já já eu conto pra vocês se realmente clareou ou não. Mas esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu pareci aqui toda a alma naturale, né? Toda de cara lavada. Pra mostrar pra vocês que por aqui também tem vida real, viu? Não é só glamour, não é só vídeo de moda, bonitinha, arrumadinha, não. A gente também faz vídeo de beleza e dá a cara tapa pra vocês, tá? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!